supostos corpos de extraterrestres são exibidos em audiência no congresso do méxico se você acredita em extraterrestres se prepare que esse vídeo vai ser pra você se você acredita então em extraterrestres deixa o seu like se você não acredita se inscreva no canal foi agora ó dia 12 de setembro os dois corpinhos credo a pedra é que o ano não é fossilizado e tal a duro bonitinho é um ano é que assim é um negócio sério tá na tv com a imagem não é possível que os caras estão metendo louco tá ligado tipo não sei botar uma escultura lá eu não duvido de nada sinceramente mas mas seria muito cara de pau fazer um negócio desse uma coisa você pode dar uma foto na internet e falar isso aqui é um e tem outra coisa em um congresso sobre ovnis e coisas do tipo e fake o negócio desse tá ligado mas não duvido de nada dá pra afirmar né é e junto com o corpinho e tal eles também mostraram tipo alguns raio x mostrando a estrutura do bichinho olha aqui ó entendeu então não sei mano esquisito né é a cabeça tem um crânio ali sim 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 tem várias provas que se forem falsas os cara tem que ser preso sim sim com certeza e vamos então agora mostrar a notícia pra vocês nessa terça-feira dia 12 de setembro de 2023 alguns supostos corpos de extraterrestres foram exibidos isso aconteceu lá no méxico em uma audiência realizada por deputados que estavam ali para debater sobre fenômenos extraterrestres e para comprovar que aliens realmente existem foram apresentados supostas criaturas extraterrestres no caso foram mostradas duas criaturas elas estavam fossilizadas tinham mais ou menos 60 centímetros e teriam mais de mil anos as criaturas foram encontradas lá em 2015 sabe onde em um lugar que a gente já falou várias vezes aqui no canal na região das linhas de nazca lá no peru aquelas linhas gigantescas que lá do céu formam vários desenhos e que também está atrelado com extraterrestres quem apresentou então os corpos no congresso foi o jornalista e ufólogo jaime maussan e segundo ele esses corpos já estão sendo estudados na universidade nacional autônoma do méxico o que ele disse são seres não humanos eles não foram recuperados em naves mas foram encontrados sepultados e fossilizados mas e você o que você acha a respeito disso você acha que algo pode ser forjado é algo que é de verdade pode ser forjado óbvio que pode mas como eu falei seria algo muito um crime muito grave fazer isso numa audiência relacionadas a os caras estão lá para comprovar se existe ou não leva uma prova dessa e no final é uma pedra pô entendeu então é complicado mas aí a gente entra em um outro vídeo que a teoria da conspiração que fala que o mundo fake a ria a entrada de alienígena invasão e coisas assim pra amendrontar ainda mais a população e ou pra desviar também de algumas outras coisas que estão acontecendo aqui na terra também também aí já entre outro vídeo escândalos de políticos totalmente tipo aí a galera vai lá levanta um negócio de alienígena e todo mundo para de falar do outro assunto exatamente é tanta teoria que a gente fica maluco né e galera como tudo isso aconteceu agora né a gente está gravando esse vídeo dia 13 e tudo isso aconteceu no dia 12 não dá pra comprovar o certo se toda essa história é 100% verdadeira tem que ser feito alguns estudos algumas análises né eu acho que alguns órgãos têm que colocar assim a mão nesse corpinho aí porque senão vai ter só a verdade deles a gente precisa saber se de fato isso é verdade ou não essa história está real né então não há nenhum estudo avançado e também não tem nenhuma conclusão oficial olha isso aqui realmente são aliens são extraterrestres um órgão sem seu o amiguinho deles ali é um órgão à parte para comprovar a história deles na audiência o professor ufólogo também apresentou alguns vídeos de ovnis e fenômenos anômalos não identificados antes de mostrar o caixão e aquela criatura eles mostraram alguns vídeos de ovnis e coisas voando no céu para dar uma credibilidade a mais falar olha não é só isso né tem várias outras coisas que a gente está captando e tal e além do méxico em julho deste ano um ex oficial da força aérea americana david grosch afirmou que viu o uso de tecnologia alienígena e que tudo isso que ele vivenciou foi bem perturbador coisa de outro mundo aliás a gente já fez até um vídeo sobre isso ele falou várias coisas mas uma das frases que chamou a atenção foi a seguinte não posso entrar em detalhes em um ambiente aberto mas pelo menos a atividade que testemunha pessoalmente eu e minha esposa foi muito perturbador então tem mais uma testemunha é a mulher dele e não sei se a gente está cada vez mais perto ou não de descobrir a verdade sobre extraterrestres mas saiu uma notícia da nasa que ó nasa encontra possível evidências de vida em planetas distante ser humaninhos alienzinhos que vai ser insetos insetos bactérias e essa descoberta foi apresentada graças ao james webb o telescópio do momento e ele teria detectado uma molécula chamado de sulfeto de dimetila dms na atmosfera de um planeta distante o k2 18 b e esse dms aqui na terra é produzido apenas por seres vivos então no mesmo raciocínio pode ter ser vivo nesse planeta só que tem aquilo também não sei se você acredita assim como eu a gente está muito acostumado a procurar as coisas referente a tudo aquilo que a gente baseado aqui na terra baseado às vezes lá fora funciona totalmente diferente um fantasma produz um minério sim 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 mas mesmo detectando essa molécula nesse planeta ainda são necessários mais e mais dados para confirmar se existe vida extraterrestre ou não até então a prova mais forte que temos é aquele bonequinho que apareceu ali né bonequinho de pedra bonitinho gostei deles eu queria ter um boneco desse e aí que você achou desse vídeo você acha que esses bichinhos esses aliens essas pedras esses bonecos não sei são de fato a ali são de fato aliens ou você acha que são bonecos pedras ou sei lá se forem aliens de verdade que legal que o pessoal está começando a mostrar a verdade mas como tudo isso aconteceu recente pra sabermos a verdade mesmo né alguém que comprova e fala rapaz esse negócio não é daqui e aí passa pra outra mão e outro órgão fala também que esse negócio não é daqui aí sai em todos os jornais e meu deus a gente vai ter que esperar mais alguns dias aí até esse bichinho do nada sumir né e ninguém mais falar sobre isso também pode acontecer pode ou simplesmente também sair uma notícia falando galera isso aí é uma escultura antiga às vezes ela é antiga feita pelo zinco é por isso que estou falando se ele foi puxado o carbono mil anos pode ser também uma coisa feita lá no passado exatamente bom é isso então deixa sua opinião aqui embaixo que você acha dessa história você acha que vai ser dessa vez você acha que não isso aí daqui a pouco vai falar que é mentira deixa a sua opinião beleza aproveita também para deixar o seu like se você assistiu o vídeo até aqui comente aqui embaixo pedaço de ferro e nos vemos então no próximo vídeo galera se você tiver mais algum tempo assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo vai sair em breve nós ficamos por aqui isso tudo pessoal valeu supostos corpos de extraterrestres são exibidos em audiência no congresso do méxico se você acredita em extraterrestre se prepare que esse vídeo vai ser pra você e agora ó dia 12 de setembro os dois corpinhos credo tá com uma pedra né é que mil anos né fossilizado e tal tá duro ó bonitinho né mano é que assim é um negócio sério tá na tv tá com imagem não é possível que os caras estão metendo louco tá ligado tipo botar uma escultura lá não é possível eu não duvido de nada sinceramente mas mas seria muito cara de pau fazer um negócio desse pô uma coisa você pode dar uma foto na internet e falar isso aqui é um e tem outra coisa em um congresso sobre o ovnis e coisas do tipo e fake é um negócio desse tá ligado mas não duvido de nada dá pra afirmar né é